1.473 homicídios dolarosas Em 2017, 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais foram mortos por crimes motivados por homofobia O número representa uma vítima a cada 19 horas A violência contra pessoas de idosos gerou 33.133 denúncias no Brasil A maior parte dos casos ocorre na casa da própria família Diz que sempre resistiu o aumento de 29,64% de número de denúncias contra violações Contra as pessoas deficientes do Brasil Ou seja, foram quase 12 mil denúncias só em 2017 Se for meu tambor da dor, expande meu brito, Senhor O sangue me desce dos olhos, derralo das braços do que queimou O feijão acabou, o racismo abordou Seu preconceito é feio, arranque do seu organismo qualquer extinção de morro Tinha sete anos apenas Apenas sete anos Quis sete anos Não chegava nem a cinco Quando vozes na rua me gritaram negra Negra, 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 negra Por acaso sou negra? Sim Que coisa é ser negra? Negra E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia Negra E me senti negra Negra Como eles diziam Negra E retrocedi Negra Como eles queriam Negra E adiei meus cabelos e meus válidos grossos E virei até nada, minha cara, entra fabulous e retrocedi Negra E retrocedi Negra 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 Mega Negra Negra, 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 negra E passava o tempo e sempre amargurada Levando em minhas costas Minha pesada a casa E como pesava Alisei o cabelo, passei com a minha cara E entre minhas entranhas Sempre ressoava a mesma palavra Negra, 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 negra Negra, negra, negra Até que um dia retrocedia Retrocedia e ia cair Negra, 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 negra Negra, 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 negra Negra, 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 negra E daí? E daí? Negra! Sim! Negra! Sou! Negra! Negra, sou! Negra! Sim! Negra! Sou! Negra! Negra, sou! De hoje em diante Não quero mais alisar meu cabelo Não quero Envolvido aqueles que por evitar Segundo eles que por evitar Chamando de negros E de que cor? Negra! E como sou alímpio? Negra! E que ritmo tem? Negra, 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 negra Negra, 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 negra Negra, 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 negra a final, já não retrocedo, a final, e avanço e seguro, a final, avanço e espero, a final, e bendito ao céu, porque que Deus que nesa Zé Cristo fosse minha cor, afinal compreendi, já tenho a chave. Ei, meu Deus, o Deus, o Deus, reto o céu, aunuz, reto o céu, 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 reto a cor, reto o céu, reto o céu, reto o céu, reto a cor. Eu visto o que me faz bem Eu ando com você também Juntos vamos fazer rampas Enxergar as deficiências E pode estar em você, meu bem Mulher não é Amélia Muito menos Papai Noel Respeite as diferenças Quebre as correntes também Incluam os excluídos Num mundo único, meu bem